Menina dos Olhos Tristes Hum, 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 hum. Vamos, senhor pensativo, olha o cachimbo apagar, o soldadinho não volta, do outro lado do mar. Hummm, hummm, hummm Senhora de olhos cansados Porque a fatiga ou te há O soldadinho não volta Do outro lado do mar Anda bem triste um amigo Uma carta o fez chorar O soladinho não volta Do outro lado do mar A lua que é viajante É que nos pode informar O soldadinho já volta Está quase mesmo a chegar Vem numa caixa de pinho Do outro lado Vem numa caixa de pinho